Beleza Mais uma noite que eu espero Se alguém fez tudo por você Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso o fato é demais Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Eu voltei agora pra ficar Tempo, muito tempo em que eu estou Longe de casa E dessas ilhas cheias de distância Foi por medo de avião Eu segurei pela primeira vez a tua mão Há uma chance Da gente se encontrar Oh, ah Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Quando penso em você Fecho os olhos de saudade E no título muitas coisas Tem hora que bate uma tristeza tão grande E eu não sei Que não tem pra onde ir São tantas coisas que eu queria dizer Mas a emoção não quer Linha Seus olhinhos verdinhos Causam-me de carinho E amor pra te dar Ah Eu vim aqui amor Só pra me despedir E as últimas palavras Desse nosso amor Você vai ter que ouvir Eu ouvi Dizer que você falou Que está pensando em voltar pra mim Beleza